como é que é pessoal aqui com vocês é casar e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Horizon Forbidden West no último episódio encontramos uma orbe encontramos uma orbe do Silence que estava debaixo de um monstro de uma máquina enorme estava lá debaixo daquela bucaria onde tivemos também uma visualização do Silence através de como é que se chama aquela bucaria uma visualização holográfica assim é que é onde esteve a explicar mais ou menos mais ou menos o que o que andou a fazer com o Wade ou seja colocou o Wade nessa orbe para lhe retirar dados e etc e agora estamos a seguir o caminho supostamente de onde o Silence arrastou a orbe que foi por este rio que está aqui esta bala vamos chamar assim algures aqui para a frente não sei bem para onde de resto estamos aqui com este bacano não tem nada para mim não quero o arco que ele tem vamos só dar mais uma gravação Zeca e vamos seguir então o nosso caminho o que é que eu tenho tenho tudo feito 14 6 certo certo está tudo ok maravilha vamos só então continuar o nosso episódio já tenho vida suficiente que eu estou a apanhar vamos seguir aqui o nosso o nosso a nossa bala vamos chamar assim e que supostamente o o Silence foi por onde arrastou a tal orbe andamos à procura do Silence claro andamos à procura dele e pá e não sabemos onde é que ele está apenas nos apareceu agora numa numa visualização holográfica a explicar onde é que ele andava onde é que ele andava não o que é que andava a fazer porque é que teve aparentemente 6 meses que se já passou desde que a gente teve com o Silence passaram-se 6 meses e andamos e agora andamos então à procura do Silence para ver o continuar daqui da nossa história ok 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 dar aqui só um luto Zeca nisto espero que estejam a gostar pessoal espero que estejam a curtir este jogo este jogo está incrível está mesmo incrível a falar a sério pessoal o jogo está demais mesmo mas espero que estejam a gostar não se esqueçam subscrevam o canal se não são subscritos uma ruína ok vamos ver onde isto vai dar e pá e deixem aí o vosso like o Silence deve ter usado a máquina para buscar o prémio ok ok deve ser o órgão do Silence prendeu o Wattes ok e aquela porta parecem umas instalações Faro ou Zero Dawn é aqui carros ok ok vamos então examinar aqui o 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 que é isso? Permanentemente desta vez Mesmo assim És uma ameaça para a Gaia Quando eu ressuscitar E tu Ainda não asseguraste A cópia da Gaia Na procura Então Gaia morreu Terra Condenadas Apesar do mal funcionamento Eu ganhei Ok Cópia da Gaia O Sylens perguntou-te onde encontrar uma cópia da Gaia? Erro de dados Estruturas de memória desintegradas Certo Isso teria sido fácil demais O que é que ele te fez? O que é que o Sylens te fez Hades? É como se tivesses Ser desvaziado Sylens Interrogou Ok Ok E o que é que lhe disseste? Erro de dados Estruturas de memória desintegradas Não te lembras de nada? Lembro-me de ti Do que? Talvez de seres derrotado no pico Ok Isto não vai a lugar nenhum Onde está o Sylens? Sabes para onde foi o Sylens? Não Ele partiu há 12,8 dias Talvez tenha Erro de dados Estruturas de previsão de comportamento desintegradas Então não sabes mais nada do que eu Ótimo É Sabes porque é que o Sylens te arrastou para estas ruinas? Sylens, queria me encontrasses aqui Obviamente Mas porquê? Que lugar era este? Localização Sério? Verdade? Estruturas de memória desintegradas Estruturas Meu Leito de morte Chamou-lhe Meu Túmulo Mas Mas Acho que vou descobrir quando vai entrar Ok Outras funções Quando o sinal misterioso te transformou Também tornou as outras funções subordinadas da Gaia conscientes Escapaste quando a Gaia se autodestruiu mas elas também Para onde terão ido? Cada função Cada função migrada para coordenadas baseadas em Ah, what the fuck? Sério? Erro de dados Estruturas de memória desintegradas O que é que tu sabes? Sabes nada já? Mas e há maradas espalhadas Sabe-se lá por onde Fazendo cessar-se lá o quê? O Hefesto mata milhares todos os anos Com as máquinas de combate que queria E tu quase acabaste com o mundo Andam por aí mais sete funções a causar problemas? Nem quero pensar nisso Tu estás infeliz Já alguém te disse que tens uma excelente personalidade antes? Sarcasmo detetado Pois, bem me parecia Sinal misterioso O Silence questionou-te sobre o sinal misterioso Aquele que te acordou, te deu consciência Quem o enviou? Sinal transmitido por Mestres Mestres? Quem são eles? Mestres acordaram-me para destruir vida terrestre Mestres? Quem pretende fazer isso? Derro de dados Estruturas de memória desintegradas Quem são estes mestres pá? Quem está condenado és tu não... Chega! É a altura de acabar com isto A Eloy ainda pensa que pode restaurar e salvar vidas Eu não pensei, eu vou lá mano, vou fazer isso Sim, a Eloy pensa Então... Estás enganada Extinção inovidável O que é que tu sabes, Hades? Tentaste destruir a vida na Terra duas vezes e falhaste sempre A única extinção que alguma vez provocaste foi a tua E não há uma lancinha mágica para te salvar desta vez Uma lancinha Tu... Estás incorreta Três vezes Hades extinguiu vida O quê? Lembras-te disso? Sim Dados intactos Biosferas não viáveis Abortadas Nos anos 2154 2161 2168 Então... Isso foi há séculos Foi para isso que foste concebido Biosfera atual É... Versão 5 Não vai haver versão 6 Não precisa de haver Eu vou salvar esta Tu... Estás enganada Desfecho inovidável Chave Mestra armada Para ativar indicado no meu patente Elizabeth Sobek, Alpha Prime Extinção Chave Mestra ativada Aprogar protocolos de extinção Corregar... Ah... Ok... Corregar... Corregar... Ah... Ok... Corregar... Será que foi desta vez? Hello Vejo que já trataste o Eides Sim Achas que desta vez vai ficar morto? Vai sim Podes confiar Confiar? Sim Confiar Afinal eu fiz o que tu nunca poderias fazer Isto é o conhecimento inestimável do Eides Podes confiar que eu estou disposto a deixar que o destruas desta vez Então voltamos aos hologramas em vez de cara a cara? O que é? Tens medo que desfateie? Há uma razão para eu A usar o mesmo spyware, estou a ver Então, todas as vezes que liguei podias simplesmente ter atendido Mas presumo que preferiste ficar a espiar este tempo todo O meu mundo deixou de girar a tua volta à mesa, Eloy Esteve-me muito ocupado Horas infindáveis de pesquisa Tão exigentes e morosas como essenciais para o destino deste planeta Pois, é claro Também só queres salvar o mundo Exatamente A diferença é claro É que, como viste Eu produzi resultados Encontraste uma cópia da Gaia ou não? Oh sim Eu penso que sim Onde? Voilá Por que achas que te chamei até cá? Atrás daquela entrada com fechos genéricos estão as ruínas e instalações Onde o protocolo de extinção é o desfuso de fecho lado Tu não consegues lá entrar, não é? Cada um usando uma cópia de Gaia O Hades disse disso? Foi preciso convencê-lo Mas sim Então Estás pronto para ir buscar de uma vez aquilo que procuras há seis meses? É, eu estou em bases Pois então Com essa boca aberta Querias era que chamaste-me aqui Mas foi para abrir a merda da porta Nossa Disseste que tens andado ocupado? É Extremamente ocupado Mas não te impediu de andares em cidade? É, é, é É aquilo que eu estava a pensar É aquilo que eu estava a pensar, é A convertir máquinas E a montá-las É Eloy A única coisa com que deves preocupar Tem que obter uma cópia da Gaia Certo Se te focares mais na tarefa Talvez consigas ver resultados Não estás propriamente a negar, Silence Vê isso como quiseres Só para Confirmar O Hades disse que existem cópias da Gaia Ali dentro Sim Ou havia, pelo menos Há um milhar de anos Cópias que não foram purgadas Quando o Ted Farrell apagou as cópias do Apollo? Correto Segundo o Hades Estas instalações não podiam receber sinais remotos Nem sequer o Ted Farrell conseguia tocar nestes dados Cópias Dados completos A Gaia e as funções subordinadas Todo o necessário para reiniciar o sistema Restaurar o controle da terra A formação toda Salvar a vida na terra Ali dentro Segundo o Hades Estás à espera do quê? Estás com muita pressinha, Zé O Hades revelou a fonte do sinal misterioso O que o acordou e tentou destruir toda a vida na terra? Sim Revelou Podes partilhar? É seu tempo Agora o importante é, Loy Pelo que sei, ainda tens uma IA super inteligente chamada Gaia para reiniciar Sim A mesma Gaia que teve de se autodestruir há 20 anos por causa do sinal? Deixou de ser transmitida há muitos anos Deixou de ser uma ameaça E se ele voltar? Não vai E se voltasse? Bem Os detalhes são complicados Mas o sinal precisa do Hades para funcionar Apagas o Hades da cópia que reiniciares Deixando a Gaia segura Agora não percas tempo E vai buscar uma cópia Isto deve ser uma armadilha, Pipo Mas pronto, ok É o jogo Muito bem Vou procurar nas instalações uma cópia da Gaia Mas só para esclarecer, Silence Se isto se revelar mais um dos teus truques É uma fechadura genética, Loy Tu não consegues lá entrar, né? És literalmente a única pessoa que pode abrir Como podia eu montar uma armadilha? Por isso é que precisas de nós A nossa próxima conversa será frente a frente Mas não terás muito para dizer Porque a minha lança vai estar espetada no teu pescoço É Loy És violenta Graças a mim Tens tudo o que desejas Tudo aquilo que te motiva nesta missão O que procuravas há seis meses Está agora ao teu alcance Pove Eu sei que não aprendeste muito sobre ter maneiras Criada como um páreo dos Nor Mas numa situação destas, sabes Deves dizer Obrigada E eu digo Não tens de que Correto Ah, maltinha Não temos outra solução, não é? Temos que entrar aí nas instalações Entrar aí pela porta Só nós é que podemos entrar Vamos lá Perfil genético confirmado Entrada autorizada Salva-se, doutora Sobe Entra, por favor Entra, por favor Entra, por favor Estás a brincar comigo? Bom Acho que estamos com sorte Com sorte? A porta está completamente marada Obviamente Obviamente Mas apesar da avaria Ainda vais conseguir passar Só precisas de um pouco mais de paciência Estás a ver aqueles cristais? Os Oser Chamam-lhe fosforato São combustíveis Mas não chegam para conseguir Rebentar uma porta daquelas Mas talvez o suficiente Para abri-la um pouco mais Exatamente Só vai funcionar com um detonador Vou enviar-te os esquemas agora Ok Para o fazeres vais precisar de peças de máquinas E óleo de uma planta erva-mecha Erva-mecha Só cresce debaixo de água Mas deves conseguir encontrar alguma No lago mais próximo Já não apanha isso As peças são mais complicadas Precisas da bobina de faísca da célula De energia de um calgador Remova a célula de energia Antes de matares a máquina Senão partirá Entendido Já tenho óleo de uma erva-mecha profunda comigo Só preciso das peças Ok Erva-mecha já tenho Aparentemente Precisamos é das peças De um calgador Ok Ok Não consigo É aquilo É aquilo que está ali a saltar Atares máquinas devem ter as peças Para o detonador É a analisar um deles O meu foco pode mostrar onde está a peça Ok Vou mostrar onde está a peça Ah Célula de energia Ok Marcar a peça Sinto separar aquilo antes da máquina cair Ali está a peça Tenho bem-nos calma Menos uma Ok, vamos embora Ok, tenho as peças para o detonador Agora só tenho de criar esta coisa Há uma bancada perto da entrada das instalações Dos teus tempos a examinar o Hades Examinar? Foi mais extrair dados inestimáveis Péu Zé, para Sério? Péu Zé, para Ok, não tenho mais nada de recursos que eles tenham a deixar de cair Não Pá, e as plantas? Já eu tenho Mas se calhar vou apanhar mais uma becasita Aqui eu acho que é isto certo Olha o líder vai mexer por fundo É isso, vejo Não, não tem mais nada de recursos que eles tenham a deixar de cair Não tem mais nada de recursos que eles tenham a deixar de cair Erva, mexa para a funda. Cá está. Agora só tenho de criar esta coisa. A gente já lá vai. Então, vamos... Vamos lá criar aquela porcaria. Vou prender só aqui mais umas beques. Ok, vamos lá criar aquela treta. Onde é que eu tenho que ir? Para ali. Ele disse que tinha a entrada... A entrada do coiso tinha lá um... Ai, já tem um bagalho. Tinha lá uma treta... Uma bancada, não era? Ok... Ok... Aqui... É isto, não é? Donador e equipamento especial lendário. Boa! Ok... O que é que temos aqui mais? Epá... Não vou... Não vou... Não vou equipar isto. Já está. Deve conseguir usar isto para fazer explodir o fosforato. Verdade. Uma combinação útil. Foi assim que separei o orb de processamento do Horus quando precisei. Ok... Ok... É com o desejo que te afastaste. As formentas... As formentas... Afinalmente... Acho que consegui. Não há tempo a perder. Afinalmente... Concentra-te na tua tarefa, Eloy. Está... Estás muito chato. Como é que eu vou ali para dentro? Não dá? Os vistos não. Não. Ok... Chegadas, pontos de dados do texto... Missões, BBB, dados recumpidos... Stravistate... Isto eram as pessoas que entravam aqui. Possivelmente. Ok... Aqui... Não temos nada. Isto está tudo inundado. Há outra porta com fecho genético do outro lado. Aposto que qualquer cópia da Gaia estaria ali armazenada. Ok... Tenho de adajar forma de chegar ali. Tenho de adajar forma de chegar ali. Bem, isto é familiar. Andar a explorar ruínas decadentes e antigas enquanto tu me espias através do foco. Deixa-te de nostalgia e concentra-te a encontrar uma cópia. APASI Não é rapidamente. Eeeh... Ok... Boundish... Não Como raios Ah, ok Então Certo Capaz de ser boa ideia soltar a escada Ok Ah, ok Isto é só cair, certo E então, não consegue subir Bloqueei Ela não sobe Certo Tá, mas ela não sobe Já encontrei isso Não Não é esta, é outra Não percebi Não percebi Ok 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 Fica na mesma Porque esta Ok Ok Ah, mas espera aí Tem ali Ok 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 Para aqui não dá Usa R para mover a cama para o outro ponto para agarrar a escalada Ah 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 Não está percebido Ok Não estava a perceber Ok Agora 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 Pronto Fiquei por aqui Sobes não Tem que ir outra vez ao meio É Fiquei por aqui Isso Não está É E É 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 O que é isso? Ok, eu aqui já tive Ok Ok Então Novo local Mas também não vejo aqui Ah, espera aí Ok 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 Porta fechada Ok Mas parece que há algum tipo de dispositivo junto dela Bateria A célula de energia Ok Ok Então vamos meter a célula de energia aqui E funcionou Ok Ok O que está por cima de mim? Sei lá Ok Então mas espera aí Temos aqui uma coisa para meter uma bateria Certo E não dá Ok 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 O que é isso? Isto é a caixa Tem aqui uma coisa que precisa de uma Parece o mesmo tipo de dispositivo da outra sala Dois Tenho aqui dois Talvez posso usar a célula de energia aqui Quero energia A consola está desligada Tá mas como é que eu vou? Tá mas como é que eu vou? Pô nem de sério? Não, não dá Alô? Alô? Isto também não abre Onde é que eu tenho que levar esta? O foco Percebite Percebite Ok Ok Nada Mas tenho esta merda para reventar aqui Ok, pira-te Ok 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 Boa Removeram Ok 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 Ah Estou-te a dizer Liz Mas Mas adorar o que acabei de fazer Estava a pensar nos idiotas do zénito final A abrir esta gaia falsa que lhes fizemos E pensei O que isto precisa é de uma assinatura Não estamos a brincar Não estamos a brincar, Travis? Tudo o que fiz foi criar um script de uns avatares Um pouco de ti e um pouco de mim Para entregar uma mensagem pessoal de destruição Não podes apenas enviá-la? Assim que acabar de compilar Depois devíamos celebrar juntos Trouxe aperitivos para a festa Rolinhos, absinto, alguns doces Vou voltar a Bryce assim que isto estiver terminado Não te entendo, Liz Como é que alguém como tu Um exemplo Quase uma santa Pode amar o mundo assim tanto Mas não quem vive nele Quer dizer Já alguma vez tiveste um amigo? Compilação terminada Ficheiro promessa estéril Pronto para a transmissão Se não te importas Por favor Bomba lógica lançada Aqui vai A zélia final Continua só a ser o melhor no que fazes, Travis Sempre te admirei ela hoje, Liz Juro pela alma da minha mãe E ela era religiosa Travis estava errado Elizabeth queria que a vida tivesse futuro Ela preocupava-se com todos Ok Não sei Quem é excepcional tem-lhe sempre um caminho solitário, Eloy Como tu e eu bem sabemos Rapido Com Chicago Pasque Secai Minha O que é que temos aqui? Não Este aqui continua fechado Então onde é que eu saio disto? Aqui também não dá Aqui também não tem nada Aqui está tudo fechado Ok Então Supostamente eu teria que entrar aqui Correto? Mas isto está fechado Certo? Certo Mas eu não tenho aqui nenhuma merda para coisa Para abrir isto E se eu tirar isto daqui Certo Vou meter aqui daquele lado Ah ok Porra estava difícil Só tinha que mudar a porcaria das células que tinha ali E mudei-a para ali e pronto Ok Vai ver que não Outro painel Certo Ali Ali duvido que Duvido que dê Correto, não dá nada Não dá nada Aqui também não vai para mais lado nenhum Certo Ok Eu acho que o meu puxador não se consegue agarrar aquilo daqui Eu vou ter de saltar Ok 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 Oh E agora como é que? Ah planar eu esqueço sempre disso mano Ok era só planar Certo Meu isto não tem uma escada aqui para eu depois não ter que dar a volta toda outra vez Eles viste não Se eu caio aqui estou tão tramado Enfim Calma Ok Então Como assim? Ok Ok Is that it? Ok Ok para a saliência não Fogo É Sério que eu vou ter que Não eu não vou ter que fazer isto a tudo outra vez certo Acho que vou Como assim? Ok people Estamos cá outra vez Eu já fui buscar claro aquela caixa né? Ok Tenho isto aqui O que é aquilo ali? Não 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 Ah será que eu indo para ali? Conseguirei É que eu não estou a ver mais shit Ah tenho ali também Ah está bem tenho ali mas depois como é que eu vou fazer isto? Bem a gente vai tentando Ok Ok people Ah Já voltei outra vez Caí e já voltei outra vez né? Ok Estou cá Deve conseguir planar até ali Planar até onde? Ah ok Ok Está feita Está feita A hora estava gostoso meu Pouco Ok O que há aqui? Outra porta bloqueada Outra porta bloqueada Que console é aquela junto dela? Que console é aquela junto dela? O Travis não se envolve com traidores Dados de áudio X é pá Qual é o volume daquilo lá fora? Fora do campo redutor de ruído? Cento e cinquenta decibéis Parece que temos privacidade Que se passa Trev? Já nos conhecemos há muito Mas nunca te vim enganar ninguém Porquê começar com o Zenit final? Eu ia contar-te tudo Eles recebem uma cópia da Gaia Eu arranjo lugar na Odisseia Mas... Mas disse-lhes Eu disse Quero dois lugares Porque venho com o meu amigo Trev Oh Ren Parece que o campo redutor está a flipar Estás bem? Não estou fixe Tem um campo pessoal aqui mesmo Vês? Olha... Eu sei que neste momento Tu não estás a ouvir muito bem Mas vês aquilo a transcrever cada palavra que digo? Ótimo Enquanto subo o volume da música lá fora para cento e cento decibéis Que tal tu escreveres o código de transmissão? Assim sim E isso é tudo? Fiz Obrigado Ankh Acabamos Segurança? Ankh só Pronto para extração Nah Ainda está vivo Mas talvez precisem de uma espátula Porra Tá certo Código? Como assim código? Parece que isto está ligado à porta E é preciso um código para abrir Qual código? Onde é que eu vou arranjar um caralho de um código para isto? Depois procuro isto no meu depósito Meus dados Desejos maus Daqui a treve Encontrei uns fecheiros antigos do projeto escravo delicado Antes de o Age se ter mudado O Ted não é assim tão minucioso como pensa O que é que as suas maquinetas andavam aqui a fazer? Ena Os malandrecos Estavam a usar peças e pedaços do projeto Remzi Do projeto Remzi Há a minhoca da Moldávia, claro Mas também diabinhos como o sabichão Memer E o meu favorito soberano 7482 Esse sim é um super predador Assumir o controle de robôs tido E equipá-los com eletrodomésticos Imagino a limpeza Mas tenho de admitir Eu estou a ler muito mal hoje, pessoal Peço-me desculpa Mas tenho de admitir que seria divertido Vê-los a caçar nas ermas Deixá-los saborear o bom da vida antes do fim Não, não vou cair na tentação É o que dá conviver com a Lisi Ou talvez apenas Não queira perder aquele belo acordo no Elísio Há a minhoca da Moldávia, claro Mas também diabinhos com o sabichão Memer Ou o meu favorito soberano 7482 Ok, 7482 Este local criou mesmo bastante malware antes do Zero Dawn ter chegado Um deles tem um número Então, 7... 8... 4... 8... 2... E é isso Aqui, não dá para abrir Ok Forçar a porta Então... Sério? Sério? Ok... Não sei... Por que está suspindo isso por aqui? Uma desculpa Fim do acordo, Tilda Zero Dawn tem as câmaras ectogénicas Zenite final precisa de base de dados Apollo Este incidente não tem... Tentaste roubar, Gaia Não tive nada a ver com isso E tu puniste os responsáveis A tua bomba lógica tem-nos à Nora Para recuperar sistemas vitais Achas mesmo que acredito que não sabias nada relativo a isto? Por favor, Liz As hipóteses da humanidade já são remotas Podes não aprovar o nosso plano Mas e se só nós sobrevivermos? Não queres que tenhamos a Apollo? Para recordar o passado comum? Os nossos erros? Imploro-te Ok... Vão receber uma cópia de Apollo Obrigada Vamos falar de novo antes Adeus, Tilda Já chega É hora de me soltar Ok... Bem... Maltinha... Já está um episódio comprido Ainda vou fazer uns cortes por causa de cair a água ali uma catravada de vezes para tentar descobrir o caminho para aqui Ah... Mas ainda... Mas já está um episódio assim um bocado comprido Ah... Vamos ficando por aqui Espero que tenham gostado deste episódio Não se esqueçam, subscrevam Deixem o vosso like Compartilhem os vídeos se gostaram E até à próxima pessoal Tchau